Alexandre, PT e PSB saem das urnas com mais prefeituras e de certa forma o PSDB muda o perfil do eleitorado, vencendo no Norte e no Nordeste. É verdade. Agora, se a gente olhar o conjunto, o número de prefeituras, em 5.568 prefeituras, nós vamos ver que ainda não alterou a classificação PMDB é o primeiro, o PSDB é o segundo, o PT é o terceiro, mas já aparece um quarto que nem estava antes, o PSDB, aliás, o PSD. Que é uma nova sigla que está com 497 prefeituras, saiu do zero. É uma nova sigla de uma velha sigla. Mas, na verdade, quem cresceu mesmo foi o PSDB, Partido Socialista Brasileiro, cresceu 43% em número de prefeituras. O PT cresceu também 14%. Agora, por causa de todos esses prefeitos que passaram para o PSD, todos os outros partidos perderam prefeituras. Nós mostramos há pouco a presidente da Justiça Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, que teve uma atuação discreta e brilhante nessa eleição, estar preocupada com as abstenções. Eu diria que quem deve estar preocupado são os partidos políticos, porque, afinal, eles têm que responder porque um em cada cinco eleitores não encontrou motivos, estímulo para ir às urnas nesse segundo turno. E três em cada dez eleitores em São Paulo, 31% de abstenções.